Bom dia aí pessoal, beleza? Bom dia, bom dia. Bom pessoal, já acordei aí, não fiz meu Aege hoje, levei já minha esposa aí pro serviço, tá chovendo bastante aqui. E agora eu tô indo lá na Unilab pegar os exames e vou lá na endócrino pra gente ver o resultado aí dos exames. E também já vou aproveitar e fazer a bioimpedância pra gente ter certeza se o RADI-140 vai proporcionar aí um aumento na massa muscular significativo ou se vai ser praticamente como fosse natural. Então é isso aí, acompanha aí que depois já volto e faço já a explicação aí dos exames. Mas não vou gravar lá no endócrino pra não expor ele, não ligar a imagem dele ao SARB, entendeu? E aí pessoal, beleza? Bom, já cheguei lá do endócrino, já olhamos os exames, já fizemos a bioimpedância. Olha os exames aqui pessoal. Bom pessoal, meus exames da parte que realmente deu alterada, tem a parte dos exames que tem a variação com a idade, porcentagem de gordura, quando sobe, desce. O último exame que eu tinha feito, tinha dado alguns parâmetros aí mais dentro do normal e agora dessa vez já tá mais próximo do limite. Mas nada fora da normalidade aí, vou colocar os exames na tela, fiz os exames completos, hemograma... Vitamina D, tudo tranquilo. Glicose super normal, colesterol também excelente, HDL excelente, triglicerides também excelente, creatinina normal. E o legal pessoal, que eu faço sempre no mesmo laboratório, então aqui eles colocam como que tá mantendo os exames conforme vai passando aí as vezes que eu vou fazendo. O último exame que eu tinha feito tinha sido em 2019 e tinha dado o mesmo resultado que deu agora dessa vez. Então desde 2017, eles vêm mantendo aí, colocando os resultados pra manter aí um parâmetro, pra ver se tá tendo muita variação entre os exames passados e hoje em dia. Acido úrico normal, TGO, TGP, tranquilo. O TSH deu uma boa variada do último exame pra agora. Tinha dado 868 TSH e dessa vez deu 489. Eu conversei com o doutor, ele falou que não precisa se preocupar que tá dentro do limite aí de variação. Só que o que eu havia aí, ó, LH normal, só que o que eu havia visto aí já que tava alterado online, foi o que foi confirmado por ele. A prolactina, pessoal, minha tá com nível aumentado, o nível normal masculino é de 3,7 a 17,9 nanogramas por decilitro ou alguma coisa assim. É a variação que pode ter no sangue de prolactina. E a minha deu 20,7, pessoal. Ela tá bem aumentada, tá acima do limite normal e daí ele vai pedir depois, quando eu terminar de usar o SARMS e tal, terminar o ciclo certinho, ele vai pedir, pessoal, um exame mais detalhado, que vai ser a prolactina e a macroprolactina. Pra saber certinho aí o que que tá acontecendo. Lembrando, eu nunca utilizei nada, nenhum tipo de hormônio, nunca usei SARMS antes, então não havia porque a prolactina tá tão alterada assim. A gente vai tentar descobrir aí o que que aconteceu. E a testosterona, pessoal, também deu uma boa variação aí da última vez que eu tinha feito pra agora. A última vez que eu tinha feito não tem aqui no gráfico, mas eu tinha olhado online aí. Porque dá pra gente acessar online esse laboratório e ver os últimos exames. Meu último exame de testosterona total tinha dado 989 e agora dessa vez deu 712, pessoal. Então foi uma queda aí bem considerável, mas ele falou também não precisa se preocupar que tá dentro do limite aceitável aí dentro da normalidade. Não tá nem batendo no teto lá do normal e nem tá no mínimo. Tá bem no meio termo ali, então tranquilo. A gente vai ter que observar bem aqui a testosterona após a utilização do SARMS. Porque o RADI 140 diz aí o colateral dele enquanto você tá usando é ele diminuir bem a testosterona. Porque ele vai fazer uma imitação da testosterona. Mas depois aí diz que volta normal sem precisar ter TPC. Mas a gente já tá preparado aí pra fazer uma TPC com o Tribulus. E vamos no endocrino lá pra ver se vai precisar fazer mais algum tipo de TPC aí. Quando a gente terminar de utilizar o SARMS, a gente vai fazer outro exame que já tá aqui já. O pedido pra gente já saber o que a gente vai ter que fazer. E eu fiz a bioimpedância também, pessoal. E eu vou comparar aí com vocês a minha última bioimpedância que foi em 2017 pra essa agora em 2020. Deu uma alteração aqui gigantesca na porcentagem de gordura, pessoal. Essa viagem all inclusive mais academia fechada aí por conta do Corona fez um belo estrago no shape. Olha só, pessoal. A minha última bioimpedância em 2017 eu estava com 82,8 quilos. Tinha quantidade de massa muscular 40,1 quilos e a quantidade de gordura 12,7 quilos. Isso dava o quê? Isso dava 15,4 de porcentagem de gordura, pessoal. E de massa magra que eu tinha era 70,1 quilos. Isso em 2017 eu tinha 27 anos, tava treinando a todo vapor, fazendo dieta certinha. Não tava em São Paulo ainda, então minha dieta tava 100% equilibrada aí. Daí hoje, pessoal, como que deu a bioimpedância aqui em 2020? Eu tô com 89 quilos, minha massa muscular. Eu perdi massa muscular, provavelmente foi nessa época aí que as academias fecharam. Ficou quase 100 dias aí sem treinar e sem fazer dieta certinha também, né? Porque tá ligado como que é, né? Então minha massa muscular, como que ela tá hoje em dia? Ela tá 39,4 quilos. Até que se você for ver, eu não perdi tanto músculo assim. Eu perdi apenas 700 gramas de músculo. Mas minha massa gorda, ela aumentou muito. Agora atualmente eu estou com 20,3 quilos de gordura. E isso vai dar em porcentagem 22,8 a minha BF, a porcentagem de gordura. Tá muito, mas muito alta mesmo. Normal aí... Lembrando que tá alta, só que se vocês forem ver aí nas fotos, nos vídeos, ainda tá aparecendo a marcação aí legal do abdômen, do deltoide. Então até que não tá tão zoado assim. Se você for ver, essa porcentagem de gordura aqui tá até meio falsa, se for olhar pelo espelho. E a massa livre de gordura, pessoal, a massa magra que eu tenho atualmente é 68,7 quilos. Então por que que eu fiz a bioimpedância agora, pessoal? Lembrando que não era pra comparar com a bioimpedância antiga, de 2017. Eu fiz essa bioimpedância agora pra gente ter certeza. O RADI 140 vai proporcionar um ganho, assim, a mais de massa muscular, como diz aí o que ele promete. Ou eu vou ter os ganhos mínimos aí de poucas gramas de quilo, normalmente, como fosse natural. Então quando eu terminar a utilização aí do SARMS, a gente vai fazer de novo a bioimpedância, vai fazer os exames e vai mostrar aí a realidade. O que aconteceu, se realmente ele diminui a porcentagem de gordura e aumenta a massa muscular, como é a promessa. E também vamos fazer aí, pessoal, a dieta bem regradinha certinha, claro, né? Porque não adianta a gente utilizar aí um recurso ergogênico e não fazer dieta nenhuma. Aí vai estar só jogando dinheiro fora e estragando a saúde à toa. Lembrando, nenhum endócrino recomenda a utilização de SARMS nem de nenhum esteroide anabolizante. Eu estou fazendo isso por conta e, é claro, eu estou indo no médico pra não estragar a minha saúde. Então, se você quer utilizar algum tipo de produto, é por sua conta e risco, pessoal, beleza? Então é isso aí, vou mandar um treininho ali daqui a pouco. E se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, pra você acompanhar todo o passo a passo aí. E vamos ver se realmente o SARMS é a promessa que veio pra ficar aí no mundo do fisiculturismo, beleza? Valeu, falou e fui! E aí, tá caindo. Tá. Olha lá, tem cara lá já, ó. Tem cara. Duas caixas. O cara tá catando lá deles, ó. Já cataram. Um já catou, tá lá. Já cataram o LUT já, hein? E aí, pessoal, beleza? Bom, pessoal, hoje vou mandar um treininho de perna aqui. Não tem muitas opções aqui de variáveis pra fazer aqui em casa, porque eu vou mostrar pra vocês lá depois. Não tem como fazer extensora e nem flexora aqui na minha estação de musculação. Porque pra mim, a posição que fica pega bem na canela, então dói bastante. A gente vai começar aqui com uma passada. Bora lá, amor! E aí, pessoal. Gente. E aí, cara, nós vamos. Vamos lá. E aí, cara, eu vou seguir. Vamos lá. E aí, cara, eu vou mostrar pra mim. Nós vamos lá. E aí, cara. Cando, cara. Pessoal, vou fazer aqui um agachamento com o cabo, tem que colocar uns pisos ali ó, se não, ou alguém sentar lá, se não a estação fica levantando. Se não, ou alguém sentar lá, se não, ou alguém sentar lá, se não, ou alguém sentar lá. Olha só pessoal, fica bem desconfortável pra mim fazer extensura aqui ó, ele pega bem na canela, então praticamente não tem muita extensão. Já tentei pra colocar já travesseiro aqui pra mudar a altura, mesmo assim não fica legal. Agora, pra minha esposa que é mais baixa que eu, ela consegue fazer aí o movimento normal. Olha só, a canela é na posição correta lá. Música Agora pessoal, manda aqui, um chifzinho. Música 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 Agora pessoal, a gente vai mandar aqui, uma panturrilha, coloco duas anilhas aqui pra pisar em cima. Vou utilizar aqui, vou utilizar aqui, o cabeamento, pra fazer um excesso de peso. Música 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 Música